Além do oceano Em versos minha alma é cindar Meu sonho alto e plano Meu sonho sempre aplanar Ver os meandros da mente O mantra ecoar Dentro do céu a serpente Transcende A terminar Ver os meandros da mente O mantra ecoar Dentro do céu a serpente Transcende A germinar No cosmo infinito Acordes em harmonia Desperta o Espírito Alegre os em sinfonia Pelos meandros da mente O mantra ecoar Dentro do céu a serpente Dentro do céu a serpente Desperta o céu a serpente Desperta o céu a serpente A germinar A germinar A germinar Amém